Aracazes a banca O time de Botswana Kamei ingizia gole Dar Salaam Nasie Tuna pashu ingiza gole Tuna wezo kuingiza gole Na upangawetu lukuwa Inafa kabisa tu ingizia gole Pashu kuingiza gole Nazo ezi yoto tuli ufanya Tafuta namuna kuingiza gole Munga kasaidia, tuckengiza goli kipindi kwanza Mwona kipindi apili Mwona kipindi apili Mwona jua miniti tano, sita, ili ufata kipindi apili E aí . 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 E aí Eu não soube, mas não soube, mas não soube, mas não soube. Obrigado.